Eu não sou tão bonita igual a você, Limeia, desculpa. Não, não, tá certo, tem que... Minha, Limeia, a minha foto sou eu também, cara. Ah, é? Limeia, você conhece a Dani? Você não falou nada da minha foto, pô. Não, é, é, se você, que legal. A minha também. Ô, Limeia, você conhece a Dani? Que Dani? A danificada que dei no seu cu. Olá! 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 Olá!